Finalmente, 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 olha o sorriso, olha o sorriso, dá um sorriso aí, dá um sorriso, alegria, alegria, estamos na praia, chegamos na praia, finalmente nosso projeto deu certo, 7 horas de viagem, saímos de lá 9 e meia da manhã, chegamos aqui 5 e meia da tarde, mas pela beleza do lugar é pouco, tinha que ter andado no mínimo umas 15 horas para apagar toda essa loucura que estamos presenciando, isso que não chegamos na praia ainda, então vamos, vai filmando aí, vai filmando que vai pegando a estrada, nós vamos, nós vamos filmar a introdução da festa, a chegada, a chegada ao paraíso, estamos chegando no paraíso, 7 horas depois, estamos chegando no paraíso, então, à direita eu vejo sujeito a guincho ali, uma plaquinha, uma plaquinha de paraíso estacionado, ali uma lagoa, lagoa, filma a lagoa, pega a lagoa, pega a lagoa, 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 não sei se é a coisa, sendo aqui, já estou vendo o mar, já não estou mais vendo o mar, aí, aí, câmera câmera man, câmera man, filma tudo aí, câmera man, por favor, câmera man, não perca esta imagem, estou vendo vários carros, aqui já vejo um arco, aqui já vejo também uma corrente, nossa.